E aí galera, eu sou Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou ensinar padrões em cada um dos cubos AWCA. Como vocês podem ver, eu tô com os cubos AWCA aqui na minha frente, menos o Clock, porque eu não tenho ele, então vai ficar de fora desse vídeo, mas todos os outros estão aqui, 2x2 até o 7x7, Square, Sculpe, Pyramix e Megamix. E hoje eu vou ensinar pelo menos um padrão pra cada um dos cubos. Isso porque o Megamix é bem difícil de fazer padrões, então eu vou ensinar só um pra ele, mas pra outros cubos eu vou ensinar mais padrões. Então vamos fazendo uma ordem, começando 2x2 até o 7x7, depois Square, Sculpe, Pyramix e por fim o Megamix, que eu acho que é o mais legal. E começando aqui com o 2x2, pra ele não tem muita coisa legal pra fazer, mas o que eu acho que tem de mais legal é esse padrão aqui. Você vai fazer um R2, B2, R2 e U2 pra cruzar tudo aqui. Fica legalzinho, não é aquelas coisas, mas também não tem muito o que fazer no 2x2. Uma coisa bem legal pra fazer pra testar o padrão de cor do cubo é fazer um R2, U2. Assim todos os lados vão ficar com as duas cores, né? Então fica bem legal pra testar as cores do cubo. Agora pra 3x3, que tem bastante. O primeiro, que é o mais básico, é o padrão xadrez. Esse aí já é bem conhecido, mas pra quem não sabe, é só girar o meio duas vezes em cada um dos eixos, né? Ou você gira todos os lados duas vezes. Então, R2, L2, U2, D2, F2, B2. Tanto faz a ordem, só tem que ser os lados opostos ao mesmo tempo. O próximo é o de troca de centros. Eu vou fazer com essas três cores que eu gosto de fazer com elas. Então você vai levantar aqui, colocar a cor que você quer trocar lá no lugar que ela vai, né? Isso aí é meio intuitivo. Depois você volta aqui e volta aqui. E partindo desse padrão aqui, dá pra fazer outros padrões bem legais. Como o cubo em cubo em cubo. E pra fazer o cubo em cubo em cubo é bem simples. Você vai só fazer um F' e um L' e agora fazer um Minerva. Se você fizer e não ficar assim, você vira de novo e faz mais uma vez o mesmo algoritmo. E aqui tem que ser pro lado contrário. Beleza? E agora, esse aqui já é um padrão. Então você só girou essa parte aqui. Mas pra fazer o cubo em cubo em cubo, você tem que girar esse canto aqui ainda. E pra fazer isso, você coloca ele aqui na direita. Faz um B2. E agora é só fazer um Suni ao contrário na direita. E um Suni ao contrário na esquerda. E voltar o B2. E agora ficou o cubo em cubo em cubo. E pra você saber se ficou certo, é só ver se as cores estão diferentes aqui em cima. Então tem que estar três cores diferentes. Mas aqui você também pode fazer outros padrões. Como por exemplo, esse daqui. Que é um cubo 3x3 dentro de um cubo 2x2. É só fazer a mesma coisa mais uma vez. E pronto. Você vai ficar com um 2x2 dentro de um 3x3. E aqui você pode fazer várias coisas diferentes também. E agora vamos partir pro 4x4. Que assim como o 2x2 é um cubo de ordem par. Então não tem tanta coisa legal pra fazer. Pra você fazer a mesma coisa que a gente fez no 2x2. Que é fazer isso aqui. E agora cruzar. Fica bem legal. Então agora fazendo um pouco mais devagar. Você vai girar e voltar com uma camada a mais. Na direita. Vira o cubo. Repete a mesma coisa. Gira e volta. Gira. E a mesma coisa aqui de novo. E agora... Faz assim pra ficar tudo cruzadinha. E também tem o cubo em cubo em cubo. Que é bem parecido de fazer. Mas tem uma partezinha que é mais difícil. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando chega aqui. E pra você arrumar essa parte aqui que tá errada. Você vai ter que girar um BW2. Então... Girar duas camadas ali atrás. E fazer a mesma coisa. Então... Um suny invertido aqui. E um suny aqui também. E... Beleza. Mas tá errado ainda. Tá branco, vermelho e branco de novo. Então vamos fazer mais uma vez. Agora sim ficou certo. Então branco, vermelho e azul. Mas falta esse aqui que tem que tá branco. E... Beleza. Agora sim. Vocês viram que eu fiz só o mesmo algoritmo. Então por isso que eu fiz mais rápido. Porque eu já mostrei lá no 3x3, né? Então... É bem simples mesmo. Fica bem legal. E gente, daqui pra frente é basicamente a mesma coisa. Não tem muito o que mudar. Então eu vou só dar uma passada bem rapidinha. Pelos outros cubos até o 7x7. Aqui no 5x5 dá pra fazer também. O padrão xadrez. Que fica bem legal. Vamos fazer aqui. E também dá pra fazer o cubo em cubo em cubo. Que é basicamente a mesma coisa do 4x4. Só que com umas etapas a mais. Então... É a mesma coisa. Pro 7x7 também é a mesma coisa. Mas a partir do 7x7 dá pra fazer uma coisa bem legal. Que é trocar os centros várias vezes. Então eu posso vir aqui. Trocar os centros. E trocar os centros de novo. Então eu venho aqui. Troco. Só que só os do meio. Então... Faço assim. E ainda dá pra trocar mais uma vez. E cada vez eu vou colocando menos camadas na troca. E fica mais ou menos assim. E dá pra fazer uma coisa diferente. Que é mais ou menos assim. Dá pra fazer só trocando duas cores. Então fica bem legal mesmo. Mas tirando isso é basicamente a mesma coisa. Então eu não vou mostrar de novo. Agora no square. Eu não sei muito de square. Eu não mexo em square. Então... Eu sei algumas coisas bem simples. E eu vou mostrar pra vocês. Então basicamente você vai passar uma peça. Assim. E vai girar. Depois passa uma peça aqui embaixo. Passa uma peça em cima. Gira. E volta. E você faz isso aqui do outro lado também. E... Esse é o padrão. Dá pra você fazer assim também. E é basicamente isso. Eu não sei de outros padrões. Se você sabe de algum outro padrão. Ou de outros padrões. Deixa aqui nos comentários. Pra as pessoas verem também. Agora pro cube. Não tem muita coisa legal. Mas... O que eu sei. Eu vou passar pra vocês aqui. Basicamente você vai tirar uma peça. E colocar no outro lugar. Essa peça aqui que sobrou. Coloca aqui no lugar que você tirou aquela. E agora resolve ele normalmente. E beleza. Vai ficar assim. Vai trocar quatro cantos. Então esse vai trocar com esse. E esse vai trocar com esse. É bem simplesinho. Mas... É o único que eu conheço. Então... Pra colocar aqui no vídeo. Eu decidi colocar esse. Vamos agora pro próximo. Que é o piramix. Esse aqui já é de fato legal. Só que eu não conheço nenhum algoritmo que faz isso sozinho. Então o que eu faço é resolver o cubo. Já fazendo o padrão. Eu gosto de trocar o lado azul com o verde. E o vermelho com o amarelo. Mas você pode fazer na cor que você quiser. Basicamente você vai pegar a peça. Que tem as duas cores que você quer trocar. Inverter ela. Pode ser do jeito que você quiser. E depois você vai colocar as outras peças. Dessa cor aqui. Verde com vermelho. Eu coloco no lugar do amarelo. Pra achar que fica invertido. E a mesma coisa com o amarelo. Coloco no lugar do vermelho. E nesse caso aqui. Só tem que inverter essa. E inverter essa. Então o algoritmo é assim. Eu não estou ensinando. Porque é basicamente resolver o piramix. Do jeito que fica o padrão. Então não tem muito segredo. Mas fica bem legalzinha. E agora para o meu preferido. Que é o Megamix. Dá bastante trabalho. E gente. Eu recebo muito comentário de gente. Falando que não dá certo. Mas a pessoa não tenta. Então faz uma vez. Não dá certo. E já desiste. Eu mesmo quando estava testando esse padrão aqui. Errei várias vezes. E tive que montar o Megamix todo do zero. Então se você não conseguir. Não vai logo nos comentários. Falando. Ah não deu certo. Se eu estou fazendo no meu cube dar certo. É porque dá no seu. E se eu não deu certo no seu. É porque você errou. Então monta de novo. E tenta de novo. Eu vou me basear nesse algoritmo aqui. Do 3x3. Que ele vai trocar essas duas peças. E essas duas peças. E um detalhe. É que você vai ter que deixar. Dois lados certos. E eu prefiro deixar o branco. E o cinza. Mas pode fazer do jeito que você quiser. É só colocar um lado para cima. E um lado para baixo. Que vão ficar certos. E agora eu vou começar. Fazendo aquele algoritmo lá. Aqui no Megamix. E é basicamente um R, U, R linha, U linha. Três vezes. Não tem muito segredo não. Beleza. Fiz aqui. E já trocou. Aquelas duas né. Que eu falei. E agora você vai trazer essa peça para cá. E vai fazer a mesma coisa. Então. Vou fazer aqui. Troquei aqui. Agora essa peça trago para cá. Faço de novo. E vou repetindo. Até chegar naquela que a gente começou. Beleza. Resolveu aqui em cima. Então. Terminamos. E agora eu vou virar o cubo. E fazer a mesma coisa. Só que para o outro lado. Então eu faço aqui. E trago para esse lado aqui. E pronto. Já trocou tudo aqui no meio. E agora é um pouco mais fácil. Você vai ter que trocar. Essas peças aqui de cima. E tem um algoritmo que é bem simples. Eu vou começar do lado que a gente começou. Que é o branco né. E eu posso escolher qualquer par de peças. Para trocar. Eu vou escolher do roxo. Então. Os roxos estão aqui. E esses cantos roxos. Tem que vir para cá. Então eu vou colocar eles na minha direita. E o lugar que eles tem que ir. Aqui atrás. E eu vou fazer esse algoritmo aqui. Pronto. Eles ficaram errados. A orientação. Mas a posição. Está certa. Eles estão aqui atrás. E depois disso. Eu vou girar duas vezes o cubo. Assim. E vou repetir o algoritmo. E agora é só você orientar os cantos. Então. Eu vou colocar o branco aqui na esquerda. E vou fazer aquele algoritmo. De orientar os cantos. É só colocar um canto errado. Nessa posição. E fazer esse algoritmo. E vou repetindo até ele ficar certo. Beleza. Ficou certo. Agora eu pego o próximo. E repito. E beleza gente. Ficou certo. Aqui em cima já está pronto. E agora vamos passar para o outro lado. E fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou ter que fazer espelhado. Então. Vou fazer os azuis por exemplo. E eles vêm para cá. Vou colocar eles na esquerda. E o lugar que eles vêm aqui atrás. E é só fazer o mesmo algoritmo espelhado. Vieram aqui para trás. Eu giro duas vezes. Só que agora para esse lado. E faço o mesmo algoritmo. E de novo eu vou ter que orientar os cantos. E pronto pessoal. Está feito aqui o padrão. Se você quiser. Você pode fazer mais uma vez. Daí as estrelas vão ficar mais uma vez para o lado. Então. Dá para ver aqui que o roxo está aqui. E ele vem aqui. Se você fizer mais uma vez. O roxo vai passar para cá. Então. Você pode fazer mais uma vez. E para voltar é só fazer no sentido contrário. Então. Você faz para o outro lado. E a estrela vai voltar para o lugar que ela veio. Mas então. Esses foram os padrões. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece mais alguns padrões. E sabe algoritmos para esses padrões. Deixe aqui nos comentários. Então. Até a próxima. Tchau. Tchau.